Eu amo semifredo e este do cardápio do distinto é um dos meus preferidos e vou te mostrar neste vídeo como eu preparava semifredo ao caputino e como eu servia no meu restaurante. Bora para a cozinha? Para este preparo vamos precisar de creme de leite fresco, gema, açúcar, caputino e mascarpone. As quantidades você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Esta é uma tradicional sobremesa italiana e quer dizer semifredo, meio frio. A ideia é que seja cremoso e bem leve, quase um sorvete. Para montar o creme de leite fresco ele tem que estar super gelado e a vasilha de metal também. A minha estava no congelador. Eu vou bater o creme. O creme de leite vai ganhando volume e ficando aerado. É o que a gente chama na cozinha profissional de montar o creme. Até ficar assim, com a consistência firme, mas ainda aerado. Mas tome cuidado para não passar deste ponto. E eu vou manter na geladeira até a hora de usar. Neste preparo tem que ser creme de leite fresco. E para bater ele tem que estar bem gelado. E o ideal é que a vasilha também esteja gelada. Assim ele monta mais rápido e fica mais bonito. Na tigela coloco as gemas e vou bater até elas ficarem bem aeradas. Ou até ficar este creme leve e esbranquiçado. Na panela já coloquei o açúcar e vou acrescentar uma colher de água. Só para ajudar a dissolver. Ligo no fogo baixo e deixo até dissolver o açúcar e começar a borbulhar. Nem vou deixar da cor. Já desligo. Vou entrando com a calda em fio. Em fios bem finos. E continuo batendo. Colocar a calda quente, em fio, devagar e bater todo este tempo. Acaba cozinhando o ovo. O que atende aquelas pessoas que tem mais sensibilidade. E depois de colocar toda a calda. Continuo batendo. Até colocar a mão por fora da tigela. E sentir que está a temperatura ambiente. A mistura já está no ponto ideal. E olha que cremosidade linda. É realmente necessário bater bastante tempo. Até ficar assim. Vou acrescentar o mascarpone. Que vai dar textura ao semifredo. E o caputino. E bater só para incorporar. E pronto. Para colocar o creme montado. Não vou usar a batedeira. Acrescento o equivalente a um terço do creme. E vou tombando e girando. Para não perder o aerado. Coloco mais um terço. E continuo o mesmo movimento. E acrescento o restante. Incorporo até ficar homogêneo. E olha que leveza de creme. Está delicioso. Mas é uma boa hora para experimentar. Se você gosta com mais caputino. É só colocar mais um pouquinho. Para mim não precisa. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Curta. Compartilhe. Continuando na cozinha. Nas suas redes sociais. E clique no sininho. Para ficar por dentro das nossas novidades. Lá no distinto, meu restaurante. Essa sobremesa era montada nestes aros de cozinha. E a gente fechava a parte inferior com plástico. E prendia. E é só preencher com creme. Tomando cuidado para preencher bem. E não ficar nenhuma parte com ar. Vou cobrir com filme plástico. E colocar no congelador. Por pelo menos seis horas. E o restante. Numa versão mais caseira. Também vai para o congelador. Antes de servir. Deixe pelo menos umas seis horas na geladeira. Para ficar bem firme. E com uma textura bem gostosa. Agora que o semifredo está na textura ideal. Eu vou te mostrar como eu servia lá no distinto. No prato. Coloquei um pouco do crocante de castanha do Pará. Que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Um pouco maior que o aro. E acertei para ficar liso. Sobre o crocante. Vem o aro com semifredo. Que eu já passei uma faquinha para soltar. Vou finalizar com a calda de café e rum. E uma quenelizinha de creme batido. Só para dar um contraste. Ficou lindo, não ficou? Já vou servir. O que achou da montagem? Gostou? Só falta então preparar. E me contar lá nos comentários do vídeo. O que você achou também do sabor. Até a próxima. Voltei para mostrar para vocês como o semifredo numa versão caseira também fica lindo e delicioso.